Bora doido, bora doido, vai lá garoto, bora, 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 bora Bora doido Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Partiu, Correr e Viajar Meu nome é Andres Calodiano e hoje eu vou fazer a cobertura aqui pra vocês Da prova de Itapeva, corrida inclusiva Itapeva Em comemoração a 253 anos de Itapeva Bora lá pra cima a fazer essa cobertura Vem comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações E olha aí ó, tá começando agora a galera se organizando Bora pra cima, partiu correr, valeu Vem comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações Galera tá quase... Começando aqui a prova, a galera toda aqui ó, animada Galera está se organizando e vamos pra cima, vamo lá irmão, bora, bora, bora E aí ó, a galera já tá se alinhando aqui Em alguns minutos nós vamos dar a largada E aí é, partiu correr, bora É pra lá que larga, a gente vai começar a filmar agora a largada pra vocês Hoje eu não vou correr, mas com a galera, bora pra cima Quem tiver animamento, diga aí Agora sim, agora ficou show hein Tá faltando um pouquinho, tá ligado aí pessoal Bora Assim que você der ok, a gente fala aqui, viu A gente começa aqui Ah garoto Acabou, acabou E aí Toninho, qual que é a expectativa de hoje? A expectativa é vencer o vento, cara É isso aí É saber que vai subir com o vento e descer sem vento Ou o contrário Bora, boa prova, te abençoe Vamos pra largada, simbora então galera, que eu sou todo mundo Cinco Quatro Três Dois Um beijo Um beijo pra todo mundo, vamo lá galera Tava cuidado aí na largada moçada, pra não acontecer o acidente Tá tudo certo, vamo lá, boa prova pra todo mundo Boa prova pra vocês Vamo que vamo Acorda bem com você, vai tá perto Bora galera Só na filmagem aqui E aí vamo que vamo A galera tá aqui, bora lá, bora lá Vamo que vamo, vamo E aí ó Largaram aqui já A galera já tá virando aqui O cinema E aí a gente vai fazer aquela cobertura lá Pra galera E é isso aí ó Só na filmagem hoje Vamos torcer lá pra galera Pegar ali ó Na avenida ali, que vai ser bonito Vai ser show Bora galera Vamo lá galerinha Tá demorando demais né cara Parece que, pô Quando a gente tá correndo Passa tão rápido né cara Os caras não chegam mano Tão devagar hoje Né Mas já chega Ok tá aqui o jovinho O jovinho Florinho Daqui um pouco você Vai ver o minhoca na frente Minhoca E o bicho pra trás na cola Na cola Vai ser bonito esses dois passando aqui Com certeza é os dois né Que vão passar aqui Aí vem o Gianzinho Vem o Galo 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 velho É isso aí A expectativa é isso aí Vamo torcer pra galera Vamo lá Daqui a pouquinho a galerinha aparece ali Ó nós temos aqui em primeiro lugar o minhoca E aí vem o Everton Lá de fartura Cuidado aí, cuidado aí ó Olha aí, olha aí Ó, ó Galerinha Bora amigo Bora, bora 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 irmão Bora pra cima Vai, vai, vai Cara que sensacional E aí vem a galera geral ali ó Vou mudar aqui Porque senão a galera vai atropelar tudo aqui ó Olha que massa Bora, 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 bora 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 Galo Bora 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 Anderson Bora Anderson Subida irmão Bora, bora, bora Vai com Subida, subida, subida Vai lá Bora Vai ali Vai ali Bora Jesus Bora Jesus Bora irmão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Sentado esse menino Bora, bora, bora Tá bem Bora lá, bora lá irmãozão Tá bem, tá bem Vamos, vamos, vamos Subida Tavares Isso aí, subida, subida Subida, pega Bora Vai lá, menino Bora, bora Bora, bora Subida Tavares Subida pega Bora Fala galera, vamos pegar aqui ó, o Doni e o Fera de Fartura Fala galera, vamos pegar aqui ó, o Doni e o Fera de Fartura Estão ali brigando Donizete Conhecido como Minhoca Chegando aí, olha aí, olha o sprint final da galera Bora, Doni, bora, Doni Vai lá, garoto Bora, bora, bora Bora, bora, bora Número 0, 0, 0 Simão Síão Simão Bora, bora Ô Manchoso Dominilo Parabéns galoco Parabéns aí chegando também Número 179 A sua Moçota manda muito bem, parabéns meninos Parabéns Galera aí mandando muito bem A nossa corrida inclusiva Já chegaram aí os dois primeiros, hein Caraca, falei que o Donizete ia chegar entre os 5 Bora, 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 Donizete Bora, bora Não relaxa, não relaxa Vai, vai, bora, irmãozão E aí, menino, vamos lá, garoto E aí, vamos lá, meu Donizete, mandou bem E aí, temos o Bispo Voltando agora aí, pras provas Bora, Bispo Bora, irmão, bora lá, bora lá Bora, 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 outro sprint Olha só que massa esse sprint Bora, bora Bora, bora Vai, 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 puxa Bora, irmãozão, bora, bem pra caramba Vai, 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 vai Alô, João Mourinho, daí, garoto Olha só, o Sérgio Bora Bora Bora, Jesus Vai, Jesus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Termine alto, vai, 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 vai Tá bem, tá de boa, tá de boa Garantiu, garantiu, vai Passando, vai Passando, cruzando Bora, irmãozão Vem pra caramba Bora, irmãozão Vem pra caramba Bora, galera Bora, bora, bora Bora, bora, bora Caraca, Tavares Vai, Tavares, vai, Tavares Bora, caralho Vai, 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 vai Tem que ser agora Tem que ser agora Vai, 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 vai Porra Parabéns, parabéns, parabéns ao Matos Parabéns Parabéns Bora Chega os números, vai Caraca Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Lucas, parabéns Legal Legal Agora está no segundo Também mandando bem Ei, menino Você está O pink, hein Olha só Vamos lá, galera Vamos lá Está faltando um pouquinho Simbora, moçada Vamos lá, galera Eita Olha o split do menino aí Olha só 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 Vai, Giovanni Nossa, Giovanni Nossa, Giovanni Passou um pouquinho Não, mano Chega o reclusão Eita Parabéns Parabéns, Giovanni Parabéns, Giovanni Parabéns, Luiz Parabéns, Luiz Parabéns Caraca, irmão Correu muito, cara Caraca Você evoluiu na subida Gigante, mano Parabéns, cara Parabéns Eu saí muito atrás E o pessoal tangencia muito O pessoal pega a contramão Onde está para voltar O pessoal está tangenciando Até o me ganhar É, é É que assim Um fez A galera vai Daí naquela sequência ali Entendeu? O cara não abre mão Daí para fazer a volta Entendeu? Se os caras da frente Passaram A galera vai fazendo O mesmo trajeto Deu quanto no relógio? 19,29 Bom pra caramba Trazer puxado Cara, parabéns Mas você evoluiu muito ali, cara Da descida Você estava bem atrás E aí você já puxou Na hora que eu fiz a curva Para começar a subir de novo Na primeira aqui Eu já comecei a ganhar A galera E aí eu comecei a colocar Foco em nenhuma pessoa É, boa Aí eu falei A Nica tem que chegar Boa, parabéns Passei Caraca, é a disputinha final Que não tinha como Não, moleque O menino com a perna Tinha dois metros de perna Você é doido Eu passei dali, ó Eu só esperei o bote O menino com a perna Legenda Adriana Zanotto 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 Adorei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto